Olá, como vai? Eu sou o Richard Fergarini e estou aqui com muita felicidade para anunciar a volta das atividades aqui no canal, a volta da postagem semanal de vídeos com conteúdo. Para você que já é assinante do canal, sabe que todas as terças-feiras eu postava aqui um vídeo com conteúdo, na maioria das vezes, conteúdo falando sobre harmonia e improvisação. Esses vídeos foram produzidos com o intuito de dar suporte para as pessoas que têm o meu livro Harmonia e Improvisação 1 e 2. No momento da gravação deste vídeo, eu tenho em torno de 50 vídeos com conteúdos que se relacionam a esses livros 1 e 2, esses livros de Harmonia e Improvisação 1 e 2. Claro, quem tem o livro tem acesso ao conteúdo escrito, exercícios, áudios dos exemplos, áudios com playbacks para estudar, enfim, uma infinidade. Tem um grupo fechado no Facebook também para discussão de conteúdos e tirar dúvidas, né? Mas esses vídeos do meu canal, eles são abertos a qualquer pessoa. Todos têm acesso, certo? E eu voltarei a postar agora com mais ênfase na improvisação. Porque os primeiros vídeos que eu produzi eram vídeos com apoio maior ao conteúdo de harmonia. Com algumas dicas de improvisação, mas a maioria dicas relacionadas à teoria harmônica e harmonia, certo? Agora eu vou iniciar uma série de vídeos com intuito de dar suporte mais aos conteúdos relacionados à improvisação de fato. Eu estou num local novo aqui, um local menor, mas que acredito que vai ser mais fácil para mim gravar os vídeos para você, com mais qualidade, com uma iluminação melhor. Aqui, nesse momento que estou gravando para você, eu estou sem iluminação. Mesmo assim, é um local bem melhor iluminado que outro local que eu gravava. Eu vou poder entregar um conteúdo de uma forma mais legal para você. Para você que não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreve, já aciona o sininho que em breve eu vou anunciar o primeiro vídeo. Logo, logo já vou estar postando. Vai ser o mesmo esquema. Todas as terças-feiras, até o final da tarde, o vídeo vai estar postado. Sempre no final da tarde, um novo vídeo a cada semana. E esses próximos vídeos, como eu falei, vou dedicar ao assunto improvisação. Dicas desde para quem é muito iniciante, até quem já tem alguma experiência em improvisação e quer ampliar as suas práticas. Quer ter outras abordagens de alguns assuntos que já estudou, como escalas, acordes, continuidade melódica, linguagem, enfim, diversos assuntos relacionados à improvisação. Outra coisa que eu quero pedir para você é que deixe nos comentários a sua sugestão de assunto, preferencialmente falando de improvisação. Se for conteúdo sobre harmonia, também é possível, já que os meus livros também tratam desse assunto harmonia. Mas eu vou dar maior ênfase e preferência aos assuntos relacionados à improvisação. Então se você tem alguma dúvida sobre algum assunto em específico ligado ao assunto em improvisação, deixe nos comentários a sua sugestão que pode ser que seja um dos próximos vídeos a ser abordado aqui, a ser feito para o canal. Tá bom? Então conto com a ajuda de vocês, conto com a divulgação de vocês. E um dos motivos de eu ter interrompido as atividades aqui no canal é que realmente produzir o vídeo, escolher o assunto, dá muito trabalho e eu nunca tive patrocínio aqui no meu canal. Sempre foi um trabalho que eu fiz para auxiliar as pessoas que têm o meu livro e para colocar conteúdo de qualidade na internet. Então eu peço a ajuda de você através do seu comentário, através do seu compartilhamento, através da sua recomendação para um amigo, caso você goste do conteúdo do canal. Isso é muito importante para mim, certo? É muito importante porque a gente está aqui pequeno, é só eu produzindo o conteúdo, não tem nenhuma escola de música por trás, nem um patrocinador que possa remunerar o trabalho que eu faço aqui. Então eu conto com a sua ajuda, tá bom? Muito obrigado pela atenção e até breve!